Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, é o seguinte, você tá gravando aqui meu áudio, tá gravando meu áudio, é o seguinte, galera, tô trazendo aqui uma notícia bem fresquinha, essa notícia aqui é de ontem, deixa eu ver que horas aqui, eu vi, pá, não tem a hora aqui não, mas é bem fresquinha realmente, acho que é de ontem à noite, e é o seguinte, um jogador foi banido para sempre de Fortnite, é isso mesmo, o Epic Game baniu o jogador, fez Jarvis, porque ele se ouviu numa polêmica, polêmica é para ser bonzinho com o Face de Jarvis, né, então, parecendo o que eu falei, bomzinho é, polêmica é para ser bonzinho com o Face de Jarvis, né, aconteceu o seguinte, esse player Face de Jarvis, ele gravava vídeos no seu canal, mostrando, sei lá, a máxima notícia, ele usava o M-Bot, é aquele que você consegue, aquele hacker que você consegue aprimorar a sua mira, né, fica, pá, a mira fica perfeitona, ele usava esse M-Bot para matar as pessoas e ficar zoando, ele ficava zoando, mesmo usando uma conta secundária, o que que rolou, devia dar muito view, né, eu não conhecia o canal do cara, vou até dar uma olhadinha depois, mas o que que rolava, a galera gostava, se divertia, zoava, só que isso podia influenciar de modo errado, as pessoas, as crianças, adolescentes, a usar M-Bot para jogar, e aí estragaria o jogo, bom, quem é Epic fez, tomou uma decisão muito sábia, realmente, ela baniu para sempre esse cara, esse cara nunca mais vai poder entrar no Fortnite, ainda perdeu agora o segundo capítulo de Fortnite, parênteses, só porque eu tô gravando começou uma bateção aqui no meu prédio, é foco, cara, começa a gravar, tudo acontece, mas vamos voltando aqui a história, muito bem, aí, após ser banido, o YouTube foi lá, uma cara de choro, foi lá e pediu, desculpa, 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 mas Epic Games fez ele de bode expiatório, o que que é bode expiatório, é o seguinte, ele fez o troço errado, mas ele fez mesmo, né, bode expiatório, às vezes é só o cara que é mandado pra dizer que foi ele que fez, mas no caso ele não, esse aqui foi mais bode piranha, né, acho que as pessoas seriam bode piranha, não sei, bom, o oré, vamos ver uma das duas, o que que rolou? Então, ele simplesmente foi banido para mostrar para as pessoas que não vale a pena trapacear nos jogos, não vale a pena você roubar, porque isso é uma forma de roubo, não vale a pena você, por bobeira, por falta de treinar, por mera idiotice que seja, você usar alguma coisa que trapaceia no jogo, não vale a pena trapacear, não vale a pena trapacear na vida, um jogo, você fala, é só um jogo, Mas cara, mas é só, então, é só um jogo, pra que você vai trapacear? Fica um exemplo aí para os jovens dinâmicos aí, os adolescentes boladões que se acham os espertões, espero que sirva de exemplo realmente, e que acabe com esse negócio de embot, eu parei de jogar um jogo porque tinha demais, cara, que era o Combat Arms, na época eu era muito, muito, muito bom em Combat Arms, mas cara, não tinha condições, cara, tinha muito embot, tinha aquele negócio que veio pelas paredes, Por que as pessoas fazem isso? Eu não consigo compreender Bom, é isso aí, tá aí a notícia de hoje, espero que o Face de Arves aprenda uma lição de uma vez por todas, e todas as pessoas também aprendam, acho que isso não vai acontecer, mas espero que sim Se inscreva no canal, me siga no Twitter, no Facebook, não esquece de também deixar a sua mensagem aqui embaixo, que eu sempre colaboro e sempre troco uma ideia com a galera aqui Não esquece de me seguir no Twitter e a gente troca uma ideia também lá no Twitter e no Facebook também, falou? Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, fui!